Nessas duas próximas aulas eu vou te ensinar duas técnicas que eu venho usando ao longo desses anos que tem me ajudado muito a ter os melhores resultados, a conseguir os resultados do jeitinho que eu quero com a minha modelagem. São dois termos bastante usados aí na nossa área, no nosso meio, que é modelar e esculpir. O que eu tenho observado é que a maioria das pessoas usa ou uma técnica ou a outra. Mas experimentando e testando muito ao longo desses anos, eu descobri que a combinação das duas dá um boom no resultado e faz você conseguir modelar qualquer coisa, qualquer detalhe. Então são essas duas técnicas que eu vou explicar para você. É um pouquinho polêmico qual é a diferença entre modelar e esculpir. Se você for perguntar para pessoas diferentes, cada um vai te falar uma resposta. E até o dicionário também eu não consegui encontrar a definição que eu acredito para essas duas coisas. Eu vou confessar que eu não sou muito fã de definir as coisas através do dicionário. Eu gosto muito de incorporar aquilo em mim, no meu trabalho. E como aquilo funciona para mim, eu meio que misturo com a minha verdade. E aí eu crio a minha própria definição. Pelo menos tem funcionado aí ao longo desses anos, tem me trazido muitos resultados. Aí você escolhe se você quiser usar a minha definição para essas duas palavras e a forma com que eu utilizo elas na modelagem dos meus trabalhos. Ou se não, você define a sua própria. Aqui nesse guia eu vou te dar a definição dessas duas técnicas que você pode ver em todos os meus trabalhos, nos vídeos dos meus processos de modelagem. E você também vai identificar em todos os meus cursos. Essas duas técnicas fazem parte da minha metodologia para ter resultados fantásticos com a modelagem com a Polymer Clay. E aí